No primeiro ano, aqui é a professora Rosiane, professora de ensino religioso, e nós vamos dar continuidade às nossas aulas de ensino religioso. Bom, nós vamos começar a aula de hoje igual como a gente faz em sala, né? Vamos começar pela nossa acolhida. E o tema da nossa acolhida hoje é Deus está falando com você. Um homem falou, Deus fale comigo. E um pássaro começou a cantar. Mas o homem não ouviu. Então o homem repetiu, Deus, fala comigo. E um trovão ecoou nos céus. Mas o homem foi incapaz de ouvir. O homem olhou em volta e disse, Deus, deixe-me vê-lo. E uma estrela brilhou no céu. Mas o homem não notou. O homem começou a gritar, Deus, mostra-me um milagre. E uma criança nasceu. Mas o homem não sentiu o pulsar da vida. Então o homem começou a chorar e se desesperar. Deus, toque-me e deixe-me sentir que você está aqui comigo. E uma borboleta pousou suavemente em seu ombro. O homem espantou a borboleta com a mão e continuou o seu caminho triste, sozinho e com medo. Bom, vamos fazer uma pequena reflexão. Pense. Até quando manteremos nossos olhos e nossos corações fechados para o milagre da presença de Deus em nossa vida? A gente pode pensar. Às vezes a gente chora, a gente sofre, clama por Deus e pensa que Deus não está ouvindo. Não está atendendo nossos pedidos. E Deus, às vezes, lhe dá o sinal. Não percebemos a sua presença. Diz-se Jesus, queres ficar curado? O doente respondeu, senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Quando estou chegando, outro entra à minha frente. Diz-se Jesus, levanta-te, pega tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. João, capítulo 5, versículo do 6 ao 9. Agora nós vamos fazer a nossa oração. Gostaria que vocês tentassem fechar os olhos e pensar e ouvir essa oração, mas ouvir com o coração também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, primeiro ano. Então nós vamos dar continuidade à nossa aula. E nós vamos começar o capítulo 4, que tem o tema Uma História que Vale a Pena Conhecer. Essa história que vale a pena conhecer, ela fala de uma pessoa muito conhecida, muito famosa. Uma pessoa muito especial. E, às vezes, só de dizer o seu nome, isso já causa uma certa reação. Nós vamos falar de Jesus de Nazaré. Talvez porque se trata de uma pessoa como todos nós, né? Mas há também algo especial e diferente nesse humano que contou e viveu totalmente o plano de Deus para as criaturas. Jesus, ele abriu-se a relação plena com Deus. O que lhe deu total liberdade de fazer a vida acontecer de um jeito bonito, digno e feliz. Quando Jesus nasceu, ele foi anunciado, anunciou o nascimento de Jesus, foi proclamado lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 11, fala Jesus, ele é anunciado como salvador do mundo e ele é o portador da paz. Ele nasceu num povoado em Belém, que na época era submetido ao Império Romano. Porém, não teve direito à cidadania romana. Não se colocou a serviço de nenhum César e não trabalhou para nenhum império. Buscou implantar o reino de Deus e a sua justiça entre todas as pessoas. Jesus, ele colocou a sua vida à disposição para tornar a vida dos humanos mais humana. Mas onde ele está? Como podemos reconhecê-lo? Assim diz o mensageiro. O que vos servirá de ser um recém-nascido, envolto em faixa e deitado numa manjedoura? Lucas, capítulo 2, versículo 12. Bom, gostaria de perguntar para vocês. Vocês sabem o que é uma manjedoura? Uma pequena manjedoura onde Jesus nasceu? Uma manjedoura é um lugar onde coloca comida para os animais nos estábulos. Lá que Jesus nasceu, no estábulo. Por que? Jesus foi José e Nossa Senhora, eles saíram da cidade do estábulo e eles tiveram que ir para a cidade natal de José para fazer o censo, o licenciamento. Seria mais ou menos recadastrar. E nessa viagem para chegar em Belém, como todas as pessoas estavam voltando para Belém para fazer esse recenseamento, todos os lugares, hospedarias estavam lotadas. E José não encontrou lugar para hospedar, para ele dormir com Nossa Senhora. E a Nossa Senhora, no caminho, já começou a sentir as contrações para o nascimento de Jesus. Uma pessoa que ajudou José, ele indicou esse estábulo e lá Nossa Senhora teve Jesus e ao nascer, ela enrolou Jesus no manto e colocou ele nessa manjedoura, que é o lugar onde coloca alimento dos animais. Jesus, ele ficou famoso na Galiléia, exatamente num tempo de muita efervescência e mudanças, em que o povo judeu, ele vivia uma profunda crise religiosa. Nessa situação, havia a sensação de que Deus até tinha esquecido do povo. Surgiu, então, Jesus, um judeu de Nazaré e começou a dizer, propor e fazer algumas coisas diferentes das que os líderes políticos e religiosos praticavam. As primeiras pessoas que escutavam a fala de Jesus e o jeito dele se portar à frente às situações da realidade ficaram surpreendidas, elas ficaram maravilhadas. Constatamos isso no Evangelho de Marcos, porque muitos o procuravam, desde então passaram a seguir Jesus e queriam saber mais sobre ele. Porque Jesus, ele falava do perdão, ele falava do amor de Deus. Afinal, esse homem, ele fazia diferença na realidade e ele mostrava a interferência completa de Deus e concretizava o amor dele entre os humanos. Jesus falava do amor do Pai para as pessoas, desse amor gratuito, esse amor verdadeiro. Falava que Deus era amor, Deus era perdão. Então, as pessoas ficavam encantadas com a fala de Jesus. Segundo relatos do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 9 a 11, Jesus foi batizado. E ele foi batizado por João. João, que é João Batista, era o primo de Jesus. Ele era o filho de Isabel, a prima de Nossa Senhora. Vocês lembram quando o anjo Gabriel apareceu para Nossa Senhora e ele falou que ela daria a luz ao filho de Deus? Logo depois, Nossa Senhora foi visitar e o anjo falou que a prima de Nossa Senhora, a Isabel, ela também estava grávida, estava de seis meses, né? E daria a luz ao filho. Aí Nossa Senhora foi ajudar a prima Isabel. Este filho que estava na barriga de Isabel, era o João Batista, o primo de Jesus. Que mais tarde, foi ele que batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. Então, segundo o relato de Marcos, capítulo 1, versículo 9 a 11, quando Jesus sai das águas do Rio Jordão, depois de ser batizado por João Batista, Jesus viu rasgar-se o céu e experimentou que o Espírito de Deus baixasse sobre ele. Era um encontro concreto, marcante e definitivo de Deus com o humano no homem de Jesus. A manifestação de que o homem está cheio, pleno do Espírito Santo. Quando ele sai das águas, João vê uma pomba, o Espírito Santo na forma de uma pomba. E ouve do céu, meu filho amado. E esse Espírito que desceu sobre a pessoa de Jesus, foi a demonstração clara de que Deus cria a vida, continua a renová-la, curando os doentes, e a manifestação clara e direta do amor, que tudo pode transformar. Jesus, ele dedicou a partir daí, a libertar e a curar a vida, e a fazê-la mais humana. Jesus, depois de receber o batismo, ele retirou por um tempo e voltou mais tarde. Ao passar pelo mar da Galiléia, em Lucas, capítulo 1, versículo 16, ele viu e chamou os primeiros discípulos, aqueles que seriam os multiplicadores dos seus projetos. Jesus passando na beira... É que vocês podem observar a imagem, está aí, Jesus na beira do lago, ele ouviu esses dois homens pescando, né? E ele chamou para seguir Jesus. Esses aí, mais tarde, se tornaram os discípulos de Jesus. E os futuros discípulos foram se aproximando de Jesus de forma diferente. Alguns, eles mesmos chamou, arrancando-os do seu trabalho, igual está nessa imagem, pode observar a imagem. Outros, eles aproximaram, animados por quem já se havia encontrado com ele. Outros ficaram sabendo, através dos discípulos que já seguiam Jesus, do que Jesus estava fazendo, do que Jesus estava falando. E aí, resolveram seguir Jesus também. Houve, talvez, quem se oferecesse por própria iniciativa, e Jesus os fez tomar consciência do que significava segui-lo. As mulheres, elas aproximaram, provavelmente, atraídas por sua acolhida. Para a grande surpresa de muitos, Jesus as aceitou em seu grupo de seguidores. Seja como for, o grupo forma-se por iniciativa exclusiva de Jesus. Seu chamado é decisivo. Jesus não se detém em dar explicações. Não lhe diz para quem os chama, nem lhes apresenta programa algum. Não os seduz, propondo-lhes métodos atraentes, ou as ideias sobre isso. Eles irão aprendendo tudo junto com Jesus. E o jeito dele viver é a melhor liberdade que Deus nos dá. Compreender o projeto de Jesus é saber o que ele faria para ser mais bonito e respeitador de todos. E isso só se torna realmente possível se alimentarmos dentro de nós a esperança de fazer esse mundo melhor para todos. Isto é, de nos complementermos uns com os outros. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre transcendentes. O termo transcendência, ele tem diferentes significados. Como pode ser superações de limite, por exemplo, quando um atleta que bate um recorde olímpico, ele superando uma marca jamais atingida por outro ser humano. Então o fato do atleta bater um recorde olímpico pode ser considerado transcendente. Então ele transcendeu os limites dele, pois ele exigiu do atleta concentração, disciplina, disposição e um sobresforço capaz de superar as barreiras do limite humano. Por outro lado, a qualidade de ser transcendente é única e exclusivamente de Deus. Ou seja, Deus está acima de qualquer outro ser e não possui limites nem barreira alguns. O ser humano, ele pode até transceder, superar algumas das suas limitações. Porém, não é transcendente. Apenas Deus é transcendente. Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Então, o ser humano, ele pode transceder os seus limites, superar as suas capacidades. Mas ser transcendente, somente Deus. Então, alguns atributos divinos de Deus. Deus, ele é onipotente, por quê? Deus não possui necessidades, Deus basta por si mesmo. Deus, ele é onisciente, porque Deus sabe tudo, inclusive o que passa na consciência de qualquer ser racional. E Deus é onipresente, está em tudo, mas nem tudo é Deus. O que significa a palavra transcendência? O termo transcendência, ela tem origem latina. O trans significa além, mais ascender, subir, ou seja, subir além. É muito usado em várias das chamadas das ciências humanas, sobretudo em filosofias e estudo da religião. Em sentido geral, indica algo que está além do alcance do conhecimento humano. Em teologia e em algumas religiões, transcendência é atributo exclusivo da divindade, que por isso mesmo é frequentemente indicado como o transcendente. Transcendência religiosa. O que é transcendência religiosa? É a capacidade de superar os limites normais. É conceito em que Deus pode estar próximo ou muito distante de determinado sujeito. É pela transcendência existente no homem que ele tem conhecimento de Deus como uma possibilidade natural. Pois Deus é o fundamento dessa transcendência. Cada homem, na sua consciência, sabe que tem que haver diretamente com Deus. Transcendência é estabelecida no homem como um dom de Deus, determinada pela autocomunicação ontológica da natureza espiritual de Deus, dada como a sua imagem a todo e a cada homem, para que o homem possua a aptidão de conhecer e amar a Deus. Então, transcendência religiosa é a capacidade do homem tem de buscar Deus cada vez mais. O ser humano, ele tem essa capacidade e essa capacidade foi Deus que nos deu, de comunicar com Deus, de sentir a tua presença. Bom, agora eu vou falar com vocês, vou deixar aqui algumas atividades para vocês responderem numa folha. Não esqueça de colocar o nome completo, a data. E quando a gente retornar às aulas, eu vou recolher, ok? A primeira pergunta é, se você fosse falar sobre o ser humano de Jesus, da sua origem, da sua criação, da sua história, da sua história, como você deveria... Você vai fazer um pequeno resumo com as suas palavras sobre o que você sabe da história de Jesus de Nazaré. Dois, você é Jesus, nasceu numa pequena manjedoura em Belém. Eu falei sobre isso. Qual a importância desse nascimento para a humanidade naquela época? O humano é um ser de busca, da construção do sentido, e é o ser que produz cultura, que transcede. Como se dá transcendência no humano? Falei no texto como que é a transcendência no humano. O que significa afirmar que Deus é um ser ilimitado? O reto afirmar que o ser humano é um ser transcendente por excelência? Justifique a sua resposta. Volta lá no texto que vocês vão encontrar a resposta. Qual dos atributos divinos confere a Deus a ideia de inteligência ordenadora do universo? Eu falei dos atributos divinos de Deus, citei lá, está falando. Qual que dá a ideia de uma inteligência ordenadora do universo? Explique o que você entendeu por Deus está em tudo, mas nem tudo está em Deus. Leia essa frase e explique o que você entendeu sobre isso. Você conhece algum fato concreto em que uma pessoa tenha superado suas próprias limitações? Relate o fato e o que aconteceu. Gente, isso aqui é muito interessante. Pessoas que mudaram de vida. Pessoas que a partir do momento que buscaram a Deus, eles tiveram uma mudança significativa na vida deles. Então, se você sabe de algum fato, ah, eu não sei, pergunta para a mãe, pergunta para o pai, que alguém conhece. E aí você faz um relato bem pequeno sobre essa história. Ok? Então aqui a gente encerra a nossa aula dessa semana. E eu agradeço a atenção de todos vocês. E fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem, né? Para que a gente, enquanto voltar as aulas, a gente se encontre de novo. Ok? Tchau, pessoal. Até a próxima.